Alguém aí já ouviu falar de Bragança, cidade do estado do Pará? Não? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa cidade num roteiro de final de semana em família, com os passeios, com a culinária e um pouco mais da cultura do local. Vamos lá? Tá bom dia? Bom dia! Bom dia! Nossa primeira parada é na casa do vovô e da vovó. Ó, gente, eu tô com o olho vermelho, que alergia é essa, senhor? A gente veio buscar vovô e vovó, e depois a gente partiu em Bragança. Tá vendo aquela pessoa bonita ali atrás? Ó, agora a trupe toda tá reunida, vovó e vovô, neném. Cadê o cinto, neném? Olha! E quem tá indo a Bragança de Belém, bem na saída de Belém, tem uma padaria top pra já pedir um café, já ir acordando. E eu amo o caputino deles. Já fica a dica aí pra vocês, que também amam café. Chegando em Castanhal, a gente vai tomar café, passando um pouquinho Castanhal, num lugar muito legal que o Celeiro. Ele fica mais ou menos uma hora e vinte lá de Belém. A gente parou pra abastecer e tudo, mas é mais ou menos isso. E tá lotado! Eles têm as plantações aqui. É bem legal, gente. Tem também um mercado. Olha, tem a área do mercado, que vende várias frutinhas e legumes. Tem outros produtos que também são fabricados aqui. E ali o café, graças a Deus. Vou fazer aqui um tour mostrando pra vocês o lugar. Olha que lindo. É muito bem cuidado. Eu amo esse lugar, gente. Ficou super empolgada de vir aqui. Tem um celeiro lá atrás com os animais. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas exposições de arte. Tá tendo uma aqui, ó. Exposição 2. Olha, gente. Vou mostrar um pouco dos preços aqui. Bárbara e cheia de orquídeas. Aquela casinha é pra criança. Tem alguns brinquedinhos. As crianças nem gostam, né? E outra experiência também legal com as crianças é andar a cavalo. Tem um instrutor. O cavalo é pequenininho. E aí custa R$30,15 minutos. Chegou o nosso pedido. A gente pediu ovos caipiras mexidos. Aí são três ovos e esses pãezinhos assados. Assados também com café com leite. E vem muita mosca, gente. Tem muita mosca aqui. Mas é a fazenda, né? Olha que lindo. Olha, eu vou mostrar pra vocês. É dessa árvore aqui que a gente faz a cuia. A gente não, que eu não faço nada, né? Mas é feita... Ai, alguém tá me cheirando. Ô! Oi, tudo bom? Então, como vocês podem ver, o celeiro é um lugar super legal, agradável. Principalmente se você tiver criança. Vale muito a pena colocar no seu roteiro. Tem um contato com os animais. Tem um contato com a fazenda. A comida é maravilhosa. Eu super indico, sempre saindo de Belém, fazer esse café da manhã por aqui. Essa criança! E essa daqui é a horta deles. Que é vendida ali na frente, no mercado, que eu mostrei pra vocês. E também eles utilizam, né? Da horta pra fazer ali no café. Ó, o Luiz já arrumou umas frutas. Qual é essa daí? Pitanga. Será que é bom? Já provou? Já. Olha que cor linda. A gente vai provar a Pitanga e ver se é bom. Gostoso. Meu Deus, é muito azedo. Uma coisa que eu amo comprar aqui são esses temperinhos. Pra casa. A primeira parada é chique, é no celeiro. E a nossa segunda parada é sempre aqui. É uma padaria, restaurante, lanchonete, não sei. Chama Vitória Divina. É aqui na estrada pra Capanema. Vem de farofa. De farofa de carne, de charque, com ovos. E eu vou mostrar pra vocês o lugar e depois eu vou mostrar a farofa. Olha, é essa padaria aqui, a chonete. Enfim, mas a farofa é muito boa e como um bom paraense, vamos aqui na parada da farofa que a gente vai comendo no carro até lá. É, detalhe, cinco minutos depois que a gente saiu do celeiro, né? Parece que acabou de comer. Já vai na farofa. Então. Olha, gente, chegou a farofa. Pense. Farofa com ovo e carne. Esse aqui foi o hotel que a gente escolheu, depois de pesquisar muito lá pelo Instagram, porque era um hotel novo e bem legal, café da manhã. Não sei se tem estacionamento, pelo jeito não, porque a gente só veio vaga aqui na frente. Essa pocaia hotel. O que a moça falou do estacionamento? Não tem estacionamento, mas pode usar aqui à frente, porque nunca teve problema, não é botado. É bem tranquilo, né? Olha, aqui tem uma conveniência, caso precise, né, comprar alguma coisa, já dentro do hotel. Aqui a recepção, que eu mostrei um pouquinho para vocês. E aqui a parte externa. Bicicletário. Que legal! Não sei se pode andugar, talvez possa. Que lindo! É um hotel simples, mas bem arrumadinho. E aqui é o café da manhã, aqui embaixo. Vamos ver o quarto. Olha, esse aqui é o quarto triplo. Cama de casal. Uma caminha de solteiro. Tem guarda-roupa. Tem banheiro. Uma graça, né, gente? TV. Frigô bar. Acho lindo. Vamos conhecer o quarto de casal. Esse aqui é o 10. É o quarto de casal. Gente, tão cheiroso. O quarto. Aqui, olha. O banheiro. E é isso. Os quartos são pequenininhos, novinhos e bonitinhos. Nosso primeiro almoço aqui em Bragança vai ser o sanduíche que eu fiz lá em casa. Vou mostrar pra vocês. Fiz assim, ó. Com frango, queijo e ketchup. Eu pensei da gente comer pela estrada, mas acabou que a gente ficou cheio de besteira, né? De farofa. Então, como tá muito quente e é quase duas da tarde, a gente quer ir mais tarde ver o pôr do sol na praia, a gente vai almoçar aqui com o pessoal esses sanduíches e ir na praia a gente come outra coisa. Olha, pra quem diz que eu só ostento, tá aí, ó. Pão de forma. Então, pessoal, depois do nosso almoço de pão, a gente descansou um pouquinho no hotel e agora a gente tá indo em Juruteua, que é a praia mais famosa daqui e fica mais ou menos uns 45 minutos do centro de Bragança. E a estrada é asfaltada, eu vou mostrar pra vocês, mas parece um rali. Dá pra perceber. Dá pra perceber aqui, né, pela estabilidade do vídeo. Todo mundo bonito. A ideia era ir lá ver o pôr do sol, porém o sol eu acho que não foi avisado. Então, tá meio nublado. Também mais tarde vai ter um luau lá na praia, a gente vai ver se consegue ir lá assistir. E essa é a tão famosa praia de Juruteua, ela fica uns 36 quilômetros do centro de Bragança, não é tão pertinho, né, daí uns 45 minutos de carro, mas a estrada é boa, tranquila. Essa extensão de areia, gente, tem uns 3 quilômetros, então assim, tem muita praia pra aproveitar, uma praia de água salgada. A vegetação ao redor é de mangue, então também tem muita venda de caranguejo aqui em Bragança, não só de farinha, né. Poxa, não deu certo. Nossos planos aqui em Juruteua, lá no lugar onde a gente ia ter o luau, a moça explicou pra gente que a maré tá enchendo e só ia descer lá pras 11 da noite. Então, como a gente tá com criança, a gente achou muito tarde pra ficar preso, né, dependendo da maré. E a praia lá de Juruteua também tá tendo uma obra muito grande ali na, bem na beirada, né, como é que fala? Na orla. Na orla. E aí a gente não achou muito legal também pra ficar por lá, né, então a gente tá voltando pra Bragança, vai ver algum lugar legal pra jantar, pra comer, que a gente tá com fome. Esse aqui é o restaurante Bem Querença, ele é um restaurante bem tradicional aqui da cidade, infelizmente só tem ostras quintas-feiras, eu vim aqui atrás das ostras, mas eles só vendem quinta, o que é bem estranho, né, porque a cidade movimenta mais no final de semana, ó, Bem Querença. Mas é isso, ele fica aqui bem em frente à orla de Bragança, a galera fica sentada, olha, na frente do restaurante. Olha, a gente pediu algumas entradinhas, essa daqui é a casquinha de caranguejo e essa daqui é a casquinha de arraia, eu nunca provei, mas disseram que é muito bom, então a gente pediu pra experimentar. Quero fazer um registro, Bragança é o lugar da farinha. Olha a quantidade de farinha que eles trouxeram pra acompanhar. E de prato principal a gente pediu essa picanha pra três pessoas, ela tava muito seca, meus pais pediram um peixe que também eles não acharam tão legal, a entrada tava mais ou menos, enfim, a gente não gostou tanto da experiência nesse restaurante. não sei se foi o dia, mas foi o que aconteceu. Bom dia pessoal, vamos tomar café da manhã, vamos ver o que tem de bom hoje aqui. Olha que bom, lindo! Temos frutinhas, frios, pãezinhos e café. Não tem uma grande variedade, mas parece tudo bem gostoso. O iogurte, essa daqui é a área do café, tem tanto aqui dentro que é refrigerado, quanto lá fora, na área externa, pra se aproveitar já a luz do sol. Olha o café da manhã do hotel, João Marcelo, Luiz, e a gente tá esperando uma tapioca, eles fazem tapioca e o ovo na hora, pode pedir, né? Então a gente tá esperando também, além das comidinhas que tem ali, e eles fazem reposição. Ainda agora eu mostrei e tinha menos coisas, mas é porque já tinha acabado algumas e eles estão repondo. Tudo muito gostoso, viu gente? Olha a tapioquinha, que é feita na hora. Já no carro agora, em direção ao primeiro passeio do dia, a gente tomou café e a gente tá indo no balneário da Lagoa Azul, que fica mais ou menos uns 30 minutos lá do centro de Bragança. E vamos lá, o João pesquisou, o João Marcelo, e ele disse que a profundidade é de quanto, João? 39 metros de profundidade. Então é fundo. Olha aqui, gente, a placa da Lagoa Azul e aqui a entrada. Parece que é o lado de uma casa, mas é a entrada da Lagoa. Nesse momento o Luiz tá lá perguntando, sim, é a Lagoa Azul. E a mulher... Que Lagoa Azul! Ó, entramos aqui no portão. Seja o que Deus quiser, tá aqui pra dentro. E o golpe tá aí, cai quem quer. Essa daí é a Lagoa Azul. Ela é muito diferente das fotos que eu vi. A gente acabou não ficando, não achou legal. Ela não tem nem uma estrutura pra receber pessoas, assim. É bem complicado. Não tem um restaurante, não tem um bar, não tem um lugar pra, sabe, pra sentar na sombra. Enfim. As imagens aí já fica a dica. Mas, né, gente, o que não dá certo vira história pra contar. Então, a gente seguiu a viagem, foi apreciando outras belezas no meio do caminho. Enquanto o pessoal vai lá bater foto do cavalo, eu e o João ficamos aqui no carro, né, João? Aham. Olha só. Mais um pouquinho de bragança. As bracinhas. Aqui é uma escola, né, Luiz? Sim. Estudei alguns meses aqui. O Luiz chegou até a estudar aqui, morou aqui com a família dele quando ele era tianças. Próxima parada, a gente escolheu esse restaurante pra almoçar, que se chama Casa Jambu. Vamos lá conhecer. O local é bem bonito. Parece bem agradável. Tem uma área ali pras crianças. Vamos ver se a comida é boa também. Tá bem vazio. Acabou de dar meio-dia. Ai! Ó, tem um espaço pras crianças. E a criança gostou. É o mosco ou o quê? É o jambumulha. Jambumulha. Olha que lindo. Esse aqui é o meu chá. Esse aqui não é drink, é chá mesmo. De hibisco, frutas vermelhas. Chegou o prato kids, que dá pra ver cinco kids. Batata frita, farofinha de ovo, filé e arroz. Tá cheiroso. Tá gostoso? Olha, chegou o pedido de mamãe. Um camarão no abacaxi. Tá bonito, hein? Eu e o Lulu, a gente pediu uma entrada, que é um trio de pastéis. O sabor é batapá. O outro é de camarão. E o outro a gente vai descobrir, que eu não lembro. Tem um molhinho. Tá cheiroso. Vamos provar. E aqui todas as gírias para a gente. É, igual é pior. Agora a gente já está indo para a nossa próxima parada. Depois do almoço a gente foi no hotel, trocar de roupa, descansar cinco minutinhos. Porque três horas era o nosso próximo passinho. Gente, eu acabo o asfalto aqui, ó. E aí entra na estrada de terra, mas já está sinalizado, ó. Fazenda Bakuri, Rota Amazônica Atlântica. E chegamos depois de uns 25 minutos de carro lá do centro de Bragança, aqui na fazenda Bakuri. Essa é a entrada. É uma fazenda simples, mas tem essa experiência, né, com café, que chamou muito a nossa atenção. A gente ama café da tarde e ainda no meio de uma fazenda. E foi muito legal, gente. A gente indica demais vocês a fazerem esse passeio por aqui. Essas são as linhas, né? São quatro... São de... Quais sabores? O açúcar, o genipap, que é o mais tradicional, que eu acho que todo mundo conhece, né? O de bakuri e o de jambo. A degustação, você coloca na boca, coloca, joga num lado, joga no outro, depois joga na ponta da linha e engole, porque quando você faz esse movimento, você está ativando as papilas degustativas. Esse cinto... Olha aqui, peso bonito. João já está ali pendurado, a galera provando o licor. Olha que mesa bonita. Aqui, gente, é feita a produção do bakuri, e aí eles fazem vários produtos a partir do bakuri, como licor, doce, entre outras coisas. A gente não vai conhecer o passeio de produção, a gente vai só fazer o passeio do café, que tem a experiência dos sabores. A gente está provando um chá de clitória. Eu não sei, não tenho ideia o que é, mas ele tem cheiro de capim de limão. A gente pegou aqui um pouquinho para experimentar. Olha. E aí a pergunta mais comum que as pessoas fazem é por que a rabeca, por que não violino? Qual é a diferença de rabeca para violino? É o que a gente mais ouve. O violino é um instrumento totalmente industrial. Então todo o processo dele é feito por máquinas, enquanto que a rabeca não, é artesanal. Cada peça dessa aqui foi tecida e moldada por uma única pessoa. Esse aqui é o café. Esse é o café, esse é leite de coco. Esse daqui é o piquiá. É uma fruta que é... É o mesmo que o piqui que é... Parecido. Esse aqui é o bolo gelado de bacuri. E aqui é um bolinho de macaxeira com geleia de pucu açoí, parmesão. Olha que lindo, gente, a comida. O café com o lixo de coco. Aqui também tem uma lojinha para você comprar, né? Algumas coisas fabricadas, ó. Licor, geleia, alguns artesanatos. Esse aqui é o licor de bacuri. O grande ou pequeno? Quanto tá? Os dois. O menor tá 45 de 365 ml e de 500 tá 60. A gente levou uma lembrancinha, que é o licor de bacuri, que foi o que a gente mais gostou. E, gente, foi muito, muito legal esse passeio. Foi, assim, o melhor passeio que a gente fez aqui em Bragança. Esse café aqui na Fazenda Bacuri. Hoje choveu, o clima não tá tão legal. Imagino que num dia de sol fique bem mais legal. Mas foi muito bom. Valeu muito a experiência. Se vocês vierem por Bragança, venham aqui. É, comida tava muito gostada. Só não gostei que não teve o passeio na mata. Que disseram que não ia ter, mas por causa da chuva não teve, mas o resto foi ótimo. Eu amei. Eu amei. Amei tudo, porque eu amo bacuri. Nota 10. Gostei. Amei os sabores. Inclusive, tô levando o licor de bacuri aqui. Achei muito bom. Top, né? E a nossa viagem aqui por Bragança chega ao fim. Somente dois dias por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado de turistar com a gente. Dois dias aí em família. Um passeio meio caótico. Algumas coisas deram errado. Mas foi legal aproveitar aqui o que tem de bom nessa cidade. A comida, a cultura, os passeios. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.